Queridos amigos e irmãos, neste encontro, contemplamos Maria, que por ser a mãe de Jesus cheia de compaixão, ela também é cheia de compaixão. Maria, mãe do cheio de compaixão. A dor não tem jeito, toca todas as famílias e todas as pessoas. E uma mãe que consola é sempre um forte sinal daquela misericórdia de Deus, que exatamente no sofrimento e na morte temos dificuldade de sentir. Parece que Deus nos abandonou. Quantas experiências de dor, de sofrimento, de fracasso, de perseguição, de exílio, de pecado, de morte, nos levam a duvidar até da bondade de Deus e do seu amor por nós. A misericórdia de Deus apresenta-se com toda a sua capacidade de confortar e abrir o coração dos aflitos à esperança. Diante da viúva de Inaim, que chora a morte de seu único filho, Jesus enche-se de compaixão, se comove. Sua compaixão tem pés, olhos, coração, mão e boca. Não é como os ídolos que não falam, nem tocam, nem sentem, nem veem, não caminham. Deus é pés para encontrar o homem. Deus é olhos para vê-los, é coração para amá-lo, mão para tocá-lo, palavra para comunicar-lhe a sua vida. Jesus, que vê, se comove e se aproxima, é a verdadeira imagem do Deus misericordioso, tomado de paixão pelo homem, seu filho perdido. As suas entranhas de misericórdia levam em Jesus a comoção, a compaixão, a padecer com, a padecer conosco a nossa mesma pena, a compartilhar conosco aquele mal no qual nos sentimos todos igualmente sozinhos. Aquele Jesus que diz à mulher, não chore, ele chorou diante do túmulo de Lázaro, diante de Jerusalém, chorou em seu sangue na agonia do Getsemane. Suas lágrimas enxugaram nosso pranto e seu sangue contém a sua promessa de vida. Ele, que não ignora a tragédia da morte, ensina a esperança da vitória sobre a desgraça humana. Cheio de compaixão e tocado pelo mal, Jesus se move, avança, toca o caixão, se aproxima até tocar e ser tocado pela nossa morte, que será vencida quando Ele tocará o madeiro da cruz. A compaixão de Jesus é sinal do amor infinito de Deus Pai, que não abandona os seus filhos, mas ocupa-se deles e salva-os. Naquela mãe viúva de Naim, recebendo de volta seu filho vivo, descobre e experimenta a misericórdia do Senhor. É o grande anúncio de consolação. Também hoje, Deus não está ausente nas situações dramáticas. Deus está próximo e faz obras grandes de salvação para quem nele confia. não se deve ceder ao desespero, mas continuar a ter a certeza que o bem vence qualquer mal e que o Senhor enxugará todas as lágrimas e nos libertará de qualquer receio. Jeremias empresta a sua voz às palavras de amor de Deus pelo seu povo. O Senhor é fiel. Deus ama com o amor infinito que nem sequer o pecador pode impedir e, graças a Ele, o coração do homem enche-se de alegria e consolação. O Senhor, libertando da morte aquele jovem, mostra quanto é grande a sua misericórdia. Assistimos à vitória da vida sobre a morte e da bênção sobre a maldição. Assim, somos fortalecidos e confortados por Deus. Esta palavra é importante, confortados recebemos vida numa fonte que nos irriga gratuitamente. Se realiza a promessa de Deus. Tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei e transformarei em regozijo as suas tristezas. O nosso rosto enche-se de sorriso. É uma alegria enorme. É o dom que o Senhor quer fazer também a cada um de nós, com o seu perdão que converte e reconcilia. Nos alegramos por Deus e pela sua bondade, porque Jesus, o Senhor, visitou o seu povo. Por isso, os cegos veem, os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciada a boa notícia. Surgiu o sol que ilumina aqueles que estavam sentados nas trevas e na sombra da morte. Acabou a noite, começa o dia. É a nova criação. A vitória da luz sobre as trevas. Lembro que o meu paro com o Padre Luiz, terminada a missa na sacristia, enquanto tirava os paramentos, foi como que assaltado por uma mãe que nos dias anteriores tinha perdido o filho depois de uma longa luta contra o câncer. E essa mãe dizia-lhe, quase gritando, será que eu estou sofrendo menos do que Nossa Senhora quando mataram o seu filho Jesus? Por que o Senhor fez isso comigo? E o meu paroco, com a bondade e a doçura é que o caracterizavam, não disse nada. Olhou para ela e abraçou-a. A dor de uma mãe pode ser entendida somente por outra mãe e aquele abraço era o sinal mais eloquente que verdadeiramente a Virgem poderia não só compreender a dor daquela mãe, mas também acompanhá-la, guardá-la, ajudá-la. Oh Virgem Santíssima, consola o povo cristão que te ama e te venera, em particular as famílias, os desempregados e os sofredores, aqueles que trazem no corpo as feridas causadas pelas dramáticas situações de emergência. Os jovens, especialmente, aqueles que se encontram por tantos motivos abandonados e desanimados. Todos aqueles que sentem no coração numa ardente necessidade de amor, de caridade, de doação, e que cultivam altos ideais de conquistas espirituais e sociais. Querido Deus, vós que nos destes o Espírito Santo Consolador, acolhei nossa oração, especialmente nos momentos em que vivemos situações de aflição. Dá-nos também a capacidade de auxiliar nossos irmãos e irmãs que vivem em situações de desesperança. como Deus em Jesus visita e salva o seu povo, assim também nós, tendo a mesma compaixão de Jesus, somos convidados a visitar os irmãos, amigos, colegas, conhecidos, que andam angustiados e sem vontade de viver. com solidariedade e a graça de Deus, podemos levantá-los do seu túmulo de morte. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.